O meu nome é Epaminondas Rosa Júnior, eu sou professor de Física na Illinois State University, onde temos no momento vários estudantes brasileiros que estão conosco através do programa Ciências Sem Fronteiras. Trata-se de um programa de iniciativa do governo brasileiro, com parceria de empresas nacionais e estrangeiras, com o objetivo de levar jovens talentosos ao exterior para estudar em uma universidade estrangeira de alto nível. Então vamos ver o que alguns desses jovens têm a dizer a respeito da experiência deles conosco até o momento. Bom, meu nome é Aísa Camargos, eu sou natural de Teoflotone, Minas Gerais, e faço faculdade em Uberaba, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e meu curso é Engenharia Agronômica. A universidade proporcionou para mim grandes conquistas, além de poder ter contato com várias pessoas de diferentes culturas, eu tive um certo contato com o setor agropecuário no país dos Estados Unidos, em outra cidade. Como nós estamos em uma região grande produtora de soja e milho, foi uma experiência fantástica poder observar fazendas grandes e como elas funcionam. Assim que eu cheguei, eu percebi algumas diferenças quanto à culinária americana e brasileira, porque nós não temos arroz e feijão aqui, mas nós temos várias opções e bem saudáveis, o contrário de que todos pensam quando vêm para os Estados Unidos, mas nós temos opções como vegetais, frutas, e você consegue ter uma alimentação tão boa quanto você tem no Brasil. A experiência de viver em dormitórios e ter essa experiência de ter um roommate e poder contar com ele, sendo ele de uma pessoa de uma cultura diferente, você pode também praticar seu inglês e pode também aproximar seus laços e poder respeitar um espaço do outro. Meu nome é Vitor Gabaldi de Negresse, eu faço Ciências da Computação na USP São Carlos. Como, por exemplo, no semestre passado eu tinha um professor que me enviava e-mails, eueroticamente, ele me enviava e-mails perguntando se eu estava entendendo a aula, se eu estava acompanhando, se eu tinha contato com os outros alunos. Isso é muito legal. A estrutura da universidade é invejável, eu vejo os laboratórios todos bem estruturados, os professores são muito bem capacitados também, eles são atenciosos com a turma, eles se motivam muito a ensinar você, eles se preocupam muito a saber se você está aprendendo, principalmente os temas relacionados à área de computação. As aulas, as classes não são muito lotadas, não são muitas pessoas, é igual o encontro no Brasil, igual a gente vê isso no Brasil, então tem aquele contato melhor entre aluno e professor, você é mais aberto a expor suas dúvidas na sala de aula. Pela sala de aula, pela classe ser pequena também, você tem um ambiente mais aberto a debates, discussões, então isso é muito satisfatório. Sobre a cidade de Norman, essa cidade que eu moro agora, é uma cidade de médio porte no centro de Illinois. Antes de vir para cá eu não tinha ideia de como ia ser, né, porque não é uma cidade agitada como as grandes metrópoles, né, mas quando eu cheguei aqui eu vi que é legal, por quê? Porque é uma coisa nova, você realmente vive a cultura dos Estados Unidos aqui. Meu nome é Henrique Eliana Trentin, eu sou de Flores da Cunha, na Seca Gaúcha. Eu estudo agronomia na Universidade Federal Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Minhas aulas aqui, até o momento, todas foram muito boas, assim, os professores são bons, eles dão uma atenção especial, porque tu é aluno internacional. Eu não tenho a reclamar as aulas aqui, eu tive aulas muito boas aqui. Ciência Sem Fronteiras foi uma grande oportunidade para mim, eu já estava procurando um meio para sair do país para estudar aqui nos Estados Unidos, e quando eu fiquei sabendo Ciência Sem Fronteiras, foi muito bom, porque o governo te dá o auxílio para vir para cá, acha uma universidade, te paga, ou seja, tu praticamente não tem custo quando tu está aqui, e tu tem a oportunidade de estudar dois semestres e fazer um estágio no final ainda, então, é perfeito. Eu recomendaria para todos os meus colegas, uma oportunidade única. Meu nome é Gustavo Henrique Beckmann Gomes, eu sou de São Luís do Maranhão, eu faço Engenharia Civil na Universidade Estadual do Maranhão e fui selecionado pelo Programa Ciência Sem Fronteiras para vir para Illinois State University. E aqui eu estou fazendo o curso equivalente de Construction Management, que, na tradução livre, gerenciamento de construções. A universidade em si, ela tem uma estrutura muito boa. Ela tem cerca de seis prédios de dormitórios integrados dentro do campus, e o que facilita muito a vida da gente. A facilidade para se locomover para as aulas é tudo muito perto, com o refeitório praticamente embaixo dos nossos prédios. Os laboratórios técnicos e científicos são muito bem equipados também, com equipamentos que a gente acho que nunca teria a oportunidade de ver em uma universidade estadual ou até mesmo federal no Brasil. São equipamentos de alta qualidade mesmo. E acho que isso facilita muito o aprendizado do aluno quando ele tem uma visão mais prática do aprendizado que ele está tendo em sala de aula. É um programa que te oferece de tudo. Ele te dá toda a base possível para que tu possa ajudar a desenvolver o teu país depois. Oi, meu nome é Elisa Costa Dio, sou do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, estudo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e estou estudando sistemas de informação. Eu vim aqui para Illinois State University pelo Programa Ciência Sem Fronteiras. Aqui eu estou cursando ambos os cursos Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Algumas aulas eles têm em comum, então estou cursando um pouquinho de cada um. Quando eu cheguei aqui, a expectativa que eu tinha e que eu acho que a maioria dos brasileiros tem é aquela coisa, Nova York, um pouco mais agitada e tal. Aí quando eu cheguei aqui eu vi que era mais calmo, foi um susto. Mas hoje eu agradeço a CAPES por ter me mandado para cá, porque o pessoal aqui eles têm uma equipe muito boa para trabalhar com internacionais. São muito amigáveis, são abertos, ajudam em tudo que a gente precisa. A questão de infraestrutura da faculdade é maravilhosa. Se a gente precisar, tem uma biblioteca enorme aqui, aberta praticamente 20 horas por dia. Além disso, tem o Hack Center, onde a gente pode usar para fazer academia, natação, praticar variados esportes. Sem falar na questão dos professores, eles são muito abertos. Se você tem dúvida, você pode marcar horários com eles mais tarde. Então, eles têm uma disponibilidade de horário muito grande. Com relação aos dormes, a experiência é maravilhosa. A gente está em um quarto, dividindo o quarto, com pessoas da mesma nacionalidade ou não, o que aumenta o nosso entendimento cultural, mundial. Isso aumenta muito a nossa... A gente começa a ficar mais maduro, convivendo com outras realidades, outras culturas. Ciência Fronteiras é um programa que... Ele te transforma, sabe? Ele te acrescenta muito a questão acadêmica, tu aprende muito, mas a questão pessoal também, sabe? Então, recomendaria, é muito bom. E aqui é uma excelente universidade. Meu nome é Rebeca Casal Pires, eu faço meu curso de nutrição da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu estou gostando muito da experiência de estar aqui, fazendo esse intercâmbio, porque é uma ótima oportunidade de você crescer e ir para fora do seu país, com tudo pago, o que é muito bom. Eu espero que essa experiência, lógico, é crescente na minha vida profissional e que me ajude futuramente, quando eu voltar para o Brasil. E a infraestrutura da Universidade também é muito boa, os laboratórios, sala de aula, tudo com tecnologia de ponta. Meu nome é Rafael Ferreira, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e eu estudo Química na Universidade Estadual de Campinas. Quanto à infraestrutura da Universidade, é muito boa. A gente tem acesso a laboratórios altamente qualificados e com equipamentos avançados, e vai ser muito importante para mim na minha carreira como químico. Nas salas de aulas a infraestrutura também é muito boa, são muito bem equipadas, os professores são muito atenciosos. Eu tenho o apoio de professores a qualquer momento que eu precisar. Eu tenho o apoio de advisors acadêmicos, eles são muito bons, eles ajudam no que você precisar. E isso é uma coisa que eu acho muito importante aqui na Illinois State University. Os dormitórios são um exemplo de um bom lugar para se viver. O Ciências e Fronteiras eu acho que é uma iniciativa excelente do governo brasileiro, para incentivar os estudantes a buscarem novos conhecimentos fora do país, a começar pelo idioma, que eu acho que é um grande avanço, tendo em vista que o inglês é um idioma super importante hoje em dia em todo o mundo. e até eu tive a oportunidade de estudar inglês aqui em curso intensivo no Instituto de Língua Estrangeira aqui. E foi muito importante para mim, porque aprimorou o meu inglês antes mesmo de eu começar a estudar no meu campo de estudo. E isso foi uma das coisas que fez a diferença para me ajudar a entender melhor as aulas, a comunicar melhor com os professores ou até mesmo com meus amigos. e esse foi um ponto importante que eu achei da Universidade. Com certeza, o que eu diria para os meus amigos hoje a respeito do Ciências e Fronteiras é aplique e acredite em você. Meu nome é Rafael Escala, sou estudante de Química na Universidade Estadual de Campinas. Então, eu acho que eu me adaptei muito mais rápido, muito melhor do que eu imaginava que poderia ser. Primeiro, nós começamos fazendo um curso intensivo de inglês no Instituto de Ensino de Línguas. E o curso de inglês foi algo que nos ajudou muito. Então, eu gostei muito do corpo docente e de como eles tratam os alunos na Illinois State University. Eu acho que o Ciências Sem Fronteiras me ajudou muito, uma vez que sem ele, provavelmente eu não conseguiria estar vivenciando essa oportunidade que eu tive de estar aqui nos Estados Unidos hoje. Então, meu nome é Milena Nardotti Fusco, eu sou estudante de Nutrição na USP São Paulo. Estou estudando agora aqui na Illinois State University. E eu acho que a Illinois State University, ela proporcionou também uma coisa muito legal para os alunos internacionais. Ela se preocupou muito em colocar uma equipe muito qualificada para tomar conta da gente mesmo. Então, a gente não se sente sozinho. E eu acho também que eles se preocuparam muito em ter uma integração entre todos os alunos internacionais. Então, a gente mora junto, tiveram diversos eventos. Isso foi muito bom porque a gente acabou formando uma família aqui. Os professores aqui são muito qualificados. Eu não tenho o que falar. Eles são sempre muito bons, sempre muito preparados. E eu acho que, assim, eles estão aqui para a gente, para ajudar a gente. Eu acho que a Ciência em Fronteiras, ele está proporcionando para a gente uma experiência única de poder estar aqui nos Estados Unidos, aprender uma língua nova, vivenciar um sistema de ensino que é diferente, que, às vezes, você se depara com dificuldades, mas também foi muito bom para ampliar a nossa visão também. Eu acho que, se não fosse Ciência em Fronteiras, eu não teria oportunidade de estar estudando aqui hoje. Meu nome é Isadora Fres Torrente. Eu faço nutrição na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Desde que eu cheguei aqui, assim, desde o Brasil, eu estava muito animada com a ideia de fazer o programa Ciências Sem Fronteiras. E eu vim para cá com uma expectativa muito grande. A Illinois State University também tem me proporcionado, assim, muita experiência acadêmica até agora. porque eu estou fazendo várias matérias e eu tenho algum contato com o supervisor e esse supervisor está me proporcionando ajudar a construir matérias aqui. Ele está me ajudando também com o internship, com o estágio. Então, eu acho que, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ter muita experiência para poder dividir na minha universidade. Estou fazendo quatro matérias aqui, estou simplesmente amando. Semestre que vem eu quero fazer mais matérias, quero tentar aproveitar o máximo da oportunidade que eu estou tendo aqui para levar para o Brasil comigo. O programa Ciências Sem Fronteiras é um programa de nível excelente. Está de parabéns ao Brasil pelo programa e também pelos jovens que o Brasil está enviando ao exterior. Não conheço todos porque é um programa muito grande, mas pela amostra que tenho dos jovens que estão aqui conosco, são dedicados, são trabalhadores, são ótimos alunos, bons cidadãos, educados, eles respeitam o sistema onde eles vivem. São excelentes alunos. Então, está de parabéns ao Brasil pelo programa, está de parabéns ao governo pela iniciativa do Ciências Sem Fronteiras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL